Mercado de trabalho. Seja na hora de escolher uma profissão, de mudar de carreira, seja na hora de se aposentar e rever o seu projeto de vida na maturidade, você vai se deparar com essa questão. Como é que está o mercado de trabalho? Toma muito cuidado com isso. Muitas outras formas de você se inserir, de você se manter e mesmo de você prosseguir no seu mercado de trabalho vão aparecer ao longo da sua vida. Por isso que quando a gente fala da carreira, é o conjunto de habilidades, competências e experiências por meio das diversas formações e reformulações que a gente vai fazer no nosso trabalho, mantendo uma mesma linha ou não. Hoje existe um consenso em grandes orientadores profissionais que as pessoas terão duas, três, quatro carreiras ao longo da vida. Isso é bom, porque vivemos um mundo cada vez mais competitivo, mais desafiador, mais conectado, um mundo de experiências cada vez mais empolgantes, com mais anos de vida. Por isso que é tão importante se conhecer, por isso que é tão importante construir competências, relacionamentos e mais do que o currículo, o nome da faculdade ou até da carreira, é você pensar não em procurar ser o melhor do mundo, mas sim começar desde já a pensar como eu faço para ser o melhor para o mundo. É isso que o mercado de trabalho vem buscando. Pessoas que somem, que se comprometam, que façam a diferença. Se você já tem dentro de si esse desejo de compartilhar, de somar, de fazer a diferença, você está no caminho certo para construir uma boa trajetória, uma boa carreira no mercado de trabalho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.